Net1 Brasil tem todos os suprimentos que você precisa para o seu computador e computadores a condições de pagamentos super especiais, não é Pina? Isso. E mais presentinho para você ainda no final de ano. Eles estão com uma inauguração em Santana, uma loja nova. Então, olha, clima de final de ano e clima de inauguração, certo Pina? Certo. Então o preço, ó... Balinha, pequenininho. Um exemplo, ó, um 586, 133 MHz. 8 MB de memória, HD 1.2, kit multimídia, 8 velocidades, 1 mais 18 de R$ 106,90. E já vem com o Windows 95 original instalado, não é Pina? Certo. Agora vem pra cá, ó, um Pentium 133. 8 MB de memória, 16 MB de memória, HD 1.2, kit multimídia, 8 velocidades, placa fax modem 28800, 1 mais 18 de R$ 162,71. Agora, os nossos contra-regras invisíveis vão transformar esse Pentium 133 num Pentium 133 com placa de TV, Pina. São 16 MB, HD 1.2, kit multimídia, 8 velocidades, fax modem 28800, mais a placa de TV. Quanto? 1 mais 18 de R$ 178,22. E eles têm outros planos também, né? Pode, qualquer plano. Tem de 1 mais 1 até 1 mais 18. Legal. Presta atenção. Na compra de qualquer, qualquer micro, o que leva de presente, Pina? Essa mesinha aqui de brinde. Tá, e ela já vem na caixinha, você monta na sua casa porque é mais fácil de carregar no seu carro. Olha, promoção até a sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado, das 9h às 18h, no domingo, das 10h às 15h. Vários endereços, preste atenção. Aqui, Avenida Zabaquara, 399, na Praça da Ávore. Telefone, Pina. 558-48422. Lojas também na Avenida Pedroso de Moraes, 791 em Pinheiros. E a nova, a novinha, a caçula, na rua Salete 200, em Santana. Neton. Brasil. Vem. Vem.